Localizado em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o Complexo de Energias Boaventura será a maior unidade de processamento de gás natural do país. Ele receberá gás do pré-sal da Bacia de Santos, transportado pelo gasoduto Rota 3. Vestido com o uniforme da Petrobras, o presidente Lula visitou as obras, cumprimentou petroleiros e participou da cerimônia de inauguração do complexo, que teve o projeto lançado no primeiro mandato dele em 2006. O Estado e uma empresa pública como a Petrobras, ela serve não apenas para lucrar, ela serve para prestar serviços ao conjunto da população e uma parte da possibilidade do seu ganho tem que ser revertido em benefício, inclusive do desenvolvimento nacional. Porque o dia, o dia que acabar o petróleo, a Petrobras será a maior empresa produtora de biocombustível nesse país, será a maior produtora de etanol desse país, será a maior produtora de hidrogênio verde desse país. A Petrobras, ela é mais do que uma indústria de óleo e de petróleo, A Petrobras é uma indústria de energia e ela vai produzir o que for necessário. O início das operações comerciais do novo empreendimento está previsto para a primeira quinzena de outubro. O novo polo industrial terá capacidade de processar até 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Essa inauguração acontece num momento em que o país discute a melhor forma de aumentar a oferta do insumo no mercado interno. O gasoduto tem 355 quilômetros de extensão. A estrutura vai auxiliar na diminuição do nível de reinjeção do gás, que é alto no Brasil. Esse gás natural, meus amigos e amigas, não é qualquer gás. É o gás natural do pré-sal, a joia da nossa produção energética. É o gás que vai reduzir nossa dependência e garantir nossa segurança alimentar, a nossa vocação natural de alimentar brasileiras e brasileiros e o mundo, e a nossa segurança energética. Segundo a Petrobras, o complexo de energias vai abrigar, nos próximos anos, duas termelétricas movidas a gás, além de unidades para produção de combustíveis e lubrificantes. O projeto também inclui uma planta de biocombustível dedicada à produção de diesel e querosene de aviação, de origem 100% renovável. A presidente da Petrobras, Magda Chambriar, afirmou que o complexo vai aumentar a produção de derivados de petróleo do Rio de Janeiro em 50%. Isso aqui é muito mais do que uma unidade de processamento de gás natural, muito mais do que 21 milhões de metros cúbicos por dia de gás para a costa. Isso aqui é um investimento total de 20 bilhões de reais. São 13 bilhões nesse complexo de energia Boaventura, para aumentar a produção de derivados. Eu falei para vocês que a gente vai aumentar a produção de derivados em 120 mil barris por dia.